oi tudo bem com vocês gente a receita de hoje é um rocambole de batata maravilhoso delicioso assadinho uma delícia o recheio pode ser o que vocês quiserem hoje eu tô dando uma opção de soborodontê sabe o que é sobrou de ontem então como sobrou um franguinho ontem eu fiz um refogadão ficou sensacional gente bora lá ver essa receita se você não é inscrito se inscreve no canal tá bom aperta o sininho para você não perder nenhum dos vídeos do titsuya e dá um like bacana aí pra gente pra ajudar o canal tá bom bora lá pra receita bora lá pra esse nosso refogadão eu tenho três colheres de sopa de óleo eu tenho dois dentes de alho amassadinho e tem metade de um tablet de caldo de frango tá vou ligar o fogo que agora vou fazer um refogadinho com esse frango que sobrou de ontem tá mas se você não tiver nenhum frango que sobrou de ontem você pode pegar um peito de frango né dá uma pré-cozida com água e sal desfiar e botar aqui tá então vou dar uma refogadinha aqui já volto ó gente tá bem refogadinho aqui agora vou jogar nosso frango que soborodontê é comida francesa gente ó 300 gramas do frango aí aqui a gente coloca um tomate picadinho e um pedacinho de eu vou ter aqui pimentão gente é amarelo pode ser o verde ou vermelho um pedaço pequenininho tá não precisa muita coisa não ó meia cebola bem picadinha também aqui eu tenho dois filhos de sopa de azeitona picadinha tem que ser tem aí a gente vai refogar essa delícia aqui nossa gente vai ficar maravilhoso ó o cheiro disso gente a semana e que delícia aqui eu tenho um quarto de xícara de molho pronto molho de tomate pronto e aqui gente eu tenho um quarto de xícara de água que eu botei no copinho na xícara até eu medir o molho tá por isso que tá assim com esse pouquinho de molho aqui agora gente eu vou deixar isso aqui refogar até tudo isso daqui ficar molinho a cebola o tomate o pimentão tudo isso aqui vai ficar molinho né então vou tampar essa panela e vou deixar refogando isso aqui tá então quando tiver tudo bem molinho titia volta tá bom bom gente vamos dar uma olhadinha ó que lindão ó gente tá com bastante água ainda tá tem que secar eu tampei porque eu quero que ele murcha né agora que já tá murchinho ó tá tudo murchinho eu vou deixar destampado para secar essa água porque esse recheio não pode ser líquido ele tem que tá sequinho tá aqui gente vocês podem colocar também é ervilha milho eu não coloquei porque os pela saco aqui de casa não come milho eu amo milho mas eu não coloquei por causa disso senão os pela saco fica catando milho na hora de comer isso me dá ódio então agora vou deixar secar isso aqui e volto pra vocês verem como é que ficou a gente já tá quase bom já provei o sal tá maravilhoso não precisei botar mais sal ó gente já tá bom ó você faz assim ó não tem água ó já tá bom pra desligar então agora a titia vai desligar e vamos montar nosso prato tá bom a titia já volta então gente agora a gente vai fazer a massa do nosso rocambole aqui eu tenho 1 kg de batata asterix cozida e amassada aqui a gente vai acrescentar uma colher de chá de sal mas a gente vai experimentar depois para ver se vai precisar de mais sal tá gente 50 gramas de queijo ralado parmesão 2 colheres de sopa de manteiga é 40 gramas tá gente um ovo inteiro esse ovo é que vai dar liga aqui a gente vai misturar essa coisa linda aqui gente tá ótimo de sal mas aí vocês vão ver aí do gosto de vocês tá bom agora a gente eu venho aqui com meia xícara de farinha de rosca que é o que vai dar liga total nisso daqui tá eu coloco de pouquinho em ó tô sentindo que vai precisar de mais sim já tá meio mole hoje eu vou te dizer como é que vocês vão saber se tá pronto se tá bom ou não ó vou botar o resto agora ó com a mão bem limpa bem sequinha você vai pegar uma bolinha e vai fazer assim ó se não grudou na sua mão é porque já tá boa entendeu a massa tá boa para trabalhar tá esse é o ponto bom agora a gente vai montar o nosso rocambole então gente eu já tenho aqui a minha massa de batata que eu estiquei aqui nesse plástico tá eu abri um plástico aqui é um saquinho plástico aqueles de supermercado que eu tenho de rolo né aí eu abri ele aqui e espalhei a minha massa aqui aqui tem 30 centímetros por 40 tá não precisa ser exatamente isso né gente eu medi para vocês terem uma idéia aqui de qual o tamanho disso daqui não pode ser muito fino mas também não pode ser muito grosso né aí gente a gente você vai rechear com o que vocês quiserem tá gente só acho assim que a única coisa que não pode faltar aqui é queijo eu vou rechear com queijo com lombo canadense que é o que eu tenho aqui mas você pode botar presunto né e com aquele frango que a gente fez né eu vou acrescentar aqui olha eu acrescentei aqui isso aqui é creme cheese que eu vou misturar aqui no meu no meu frango tá então vamos lá vou botar o meu lombo canadense meu lombo aqui ó você vai rechear gente até aqui daqui para lá você não recheia que é para poder fazer a virada tá bom agora eu venho com esse meu recheio aqui agora gente eu tenho aqui 350 gramas de queijo mussarela ralada talvez não precisa de tudo tá vamos ver aqui é foi tudo mesmo tá eu vou colocar aqui gente um pouquinho de orégano só para dar um cheirinho é opcional tá agora vamos rezar para conseguir enrolar esse troço aqui vamos ver então ó vamos lá você vai ajudando com o plástico faz assim ó e aperta ó aperta assim puxa o plástico e vamos lá meu Deus do céu começou a exagerar agora vou pegar uma forma para colocar esse bonitão tá pera aí um instantinho olha gente eu peguei uma forma peguei uma forma botei papel manteiga e agora vou virar o meu bonitão aqui tá você bota ele aqui assim e agora você vira ele ó virou ele bonitinho tá vendo aqui ó você tem que fechar ele para o seu recheio não embora peraí que eu vou mostrar para o seu recheio não e aí que eu vou mostrar para vocês ó deixa eu ver se dá para ver tá vendo aqui ó aqui você tem que fechar ele ó vou para o outro lado mesma coisa tá vendo aqui fecha aqui bonitinho bom gente eu passei aqui pincelei uma gema e agora vai para o forno esse bonitão aqui tá bom assim que sair do forno essa coisa linda titia avó gente a nossa maravilha acabou de sair do forno deu uma reganhada mas você sabe que ficou mega charmoso desse jeito gente eu amei esse resultado eu ia dar uma ajeitada nele empurrar nem vou achei que ficou lindo desse jeito gente olha que máximo ficou lindo gente é assim mesmo que eu vou servir nossa tô babando ai vou botar vou tentar tirar ele aí botar numa travessa mas você não deve servir assim mesmo já já eu volto gente hum tô babando bom pessoal eu botei que passei por uma travessa gostei mais do jeito que estava na forma mas já passei para travessa eu vou pessoal tá lá na sala esperando para almoçar não vai dar tempo de eu esperar para servir depois excepcionalmente eu vou provar aqui mesmo hoje porque o pessoal tá lá ensandecido querendo comer porque tá um cheiro maravilhoso eu vou cortar aqui para vocês verem como ficou essa maravilha e vou experimentar aqui mesmo para vocês verem tá gente olha isso gente hummm olha isso gente ó gente ó tem o lombo tem a massa tem o queijo tudo delicioso e eu vou comer assim mesmo ó hummm hummm gente sensacional gente maravilhoso 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 muito obrigada por vocês terem ficado até o fim do vídeo se inscrevam até o próximo vídeo e façam essa receita que vocês vão adorar tá bom beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo gente hummm tchau